Música O meu desafio Eu vou contra você Isso não intercala Você tem a camisa do Messi Mas seu colete não aguenta de barra Olha o microfone Sigo na batida Só você quer ganhar de mim Mas você tá perdendo a tempo a perdida Tudo que você tá rimando agora velho Sabe que agora faz história Cala a boca que você nunca vai ganhar Quando você estiver com esse seu protocolo Sai daí meu mano Olha só você é um escroto Eu tô bêbado, sou Rock Lee E na sua cara é só punho todo Olha só meu mano Eu sou daquele Você tá vim sem E vou abrir Os dois me perguntam Você tá ligado, meu mano Por isso que agora o reto é meu promisso Você é o Lee Eu sou o pai do Caim Olha a praia, você é a praia família Na moral Na moral Porque você não tá lendo, mano Eu não ligo pra vaia Porque rap é compromisso Você é o Rock Lee Eu sou o Maito Caim Se eu assino é da Egito Se eu sou o melhor nisso Olha só meu mano Essa que é a esperança Você falou que é o compromisso Valeu no rap é vingança Você perdeu a aliança Você nunca sempre faz isso Olha só meu mano Essa é sua vez É Taca camisa xadrez Roubei sua rainha E depois eu odeio seu rei Vem naquela live Cadê o céu lá Vem naquela live Batalha do calo Tem que enfrentar ganho O que vocês querem? Sangue Batalha do calo Sou culpado do sangue O que vocês querem? Sangue Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem Se eu sou o meu mano O Aniquila Não é Madugai Hoje aqui eu vou chegar A matar o Vila Isso mesmo mano Se aniquila É o coma Se é Barcelona Vai conseguir Vai parar na loda Dá pra ver Porque o campo está enlouço Se você é o rockerino Eu já sou o cara Que é o doido Todos os seus jogos Aí Já pra entender Se você é o rockerino Não tem gente Que não vai morrer Olha só meu mano Eu sou o pior Você perde a Kyube E depois você pede ajuda Pra mamó Então tá vendo O mano Eu sou quem conhece Então eu ressuscitado Mas então meu mano Pra você Tá ouvindo Então Nada a ver Você não é decente Eu nem preciso de Kyube Caralho Eu sou o Zubac Tem teatro suficiente Aí Não vai entender Aqui no ataque Seu rock me é um posta Eu Naruto Recaque Sai daí meu mano E eu rimo até de manhã Você tá no seu Jutsu E é o Renegant Mas não é o Renegant Então é você Lila Você olha Não é Jutsu Eu sou do lar Mano Você pode até usar isso Mano até patentar Só que sabe Que você tá ultrapassado Eu sou do Zubac Sem charicante Desça que derrotado Lógico que não meu mano Isso te confirma Eu sou das antigas Sem exércitos Você é meu filho Eu sou caguia Tá vendo meu mano Olha assim Suyomi Você não aguenta E você não é sujeito Você é apenas mais um MC Cagando pela boca Aí Não vai entender Seu rock Seu rock me tem Seu rock me tem Seu rock me tem Que eu te gosto Que ataque e resposta Tchau 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 Tchau, tchau.